E hoje, por meio do Twitter, a presidenta Dilma Rousseff confirmou que o Papa Francisco vai enviar uma mensagem durante a Copa do Mundo e estará com o Brasil na luta contra o racismo. A presidenta Dilma reforçou o repúdio à intolerância, afirmou que fará da Copa das Copas uma grande bandeira mundial da luta contra o preconceito racial. A presidenta Dilma Rousseff também demonstrou apoio à resposta dos atletas que enfrentaram o preconceito, caso do jogador Daniel Alves, do Barcelona, e o considerou como exemplo da força da Copa contra o racismo.